O novo caça japonês, a reativação do reator Takahama, o filme mais visto 2015, novidades do futebol e uma mensagem para todos os muggles. Estas são as notícias semanais do Japão. O Japão revoou o seu primeiro caça com tecnologia stealth. O avião é branco e vermelho, possui uma fuselagem de 14 metros, uma tecnologia de resistência a radar e uma tecnologia de camuflagem. O protótipo denominado X-2 é um projeto de 40 bilhões de air e deverá ter o seu batismo de voo em fevereiro. Jurassic World é oficialmente o filme mais visto do Japão, seguido por Big Hero 6. Jurassic World arrecadou um total de 9,53 bilhões de ienes, enquanto Big Hero 6 um total de 9,18 bilhões. Para além disso, dos 1136 filmes que estrearam em 2015, 55% são japoneses, mostrando um gradual afastamento do cinema estrangeiro. Na última sexta-feira, o Tribunal de Fukui deu permissão para a reativação do reator Takama, apesar da oposição dos residentes locais. Este é o terceiro reator da Canzá Elétrica a ser reaberto. No mês passado, o Tribunal de Fukui negou a reativação dos reatores, decidindo a favor da população local, que afirma não haver provas da segurança do reator, apesar da luz verde avançada pela Autoridade Reguladora de Energia Nuclear. Em 2011, dezenas de reatores foram desativados após o terremoto e tsunami que afetou principalmente a área de Fukushima. O incidente fez nascer preocupações acerca das consequências da energia nuclear e muitos japoneses lutam agora por outras opções, como as energias renováveis. Kendra Ulrich, da Greenpeace Japan, afirmou ainda em comunicado que é irresponsável por permitir a reativação dos reatores de Takama, sendo que estes não possuem quaisquer medidas de segurança antifogo, colocando o núcleo em risco. Mais uma vez, serão os japoneses a pagar pelos jogos nucleares ao seu governo. Koza Tashima é o novo presidente do Japan Football Association, substituindo Kunia Daini. Tashima conseguiu 40 dos 35 votos e iniciará o seu cargo oficialmente no dia 27 de março. Ainda no desporto, foi anunciado que será a Fukuoka organizar o Campeonato Mundial da FINA ou o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2021. Escolhida pela International Swimming Federation, é a segunda vez que a Fukuoka organiza o evento, tendo sido a primeira vez em 2001. Para terminar, esta é uma notícia para todos os muggles. J.K. Rowling anunciou a localização em nome da Escola de Magia Japonesa. A escola chama-se como Ocultor, que se pode traduzir como Lugar Mágico ou Lugar de Magia, localiza-se na Ilha Volcânica de Miname-wojima e é conhecida por ser a escola com o menor número de alunos, mas também por estes possuírem uniformes únicos e por possuírem uma das melhores equipas de Quidditch. Segundo o artigo do Pottermore, os uniformes mudam de cor consoante o ano do aluno, sendo rosa para os iniciantes e dourado para os restantes, existindo ainda uniformes brancos para os praticantes de magia negra. Quanto ao Quidditch, a Malocotora é bastante conhecida pela sua maestria no desporto, mas além daquilo, o Quidditch foi introduzido no país há alguns séculos atrás por um grupo de alunos de Hogwarts que se perderam ao tentar dar a volta ao mundo em Vassoura. Funcionários de Malocotora o encontraram e salvaram os jovens e, em retribuição, eles te ensinaram-lhes as regras básicas do Quidditch. No texto, a escritora diz ainda que a melhor equipa atualmente são os Toyo, Ashi e Tengo, que treinam frequentemente em condições de tempestade marítima. Se estiverem interessados, o link do texto original do Pottermore está na descrição. E por hoje é tudo, até o próximo vídeo!